Bom, como vocês? Hoje a gente está aqui no Coletivo Geek e especialmente na lojinha da Pop Artes e o vídeo hoje foi o que todo mundo pediu para mim no Instagram e eu estava preparando um conteúdo bem legal para vocês, então por isso que acabou demorando um pouco mas hoje eu trouxe aqui as seis dicas que vocês pediram sobre como morar aqui em São Paulo e o que é importante saber sobre morar aqui em São Paulo e aproveitando, eu sei que vocês estão acostumados a eu gravar andando, eu gravar em qualquer lugar aleatório com a luz não muito boa ou som menos ainda então eu gostaria de agradecer a galera da Pop Artes que reservou esse espaço maravilhoso para que eu pudesse gravar esse vídeo para vocês e fazer o melhor e eu estou saindo daqui cheia de quadrinhos então se vocês quiserem adquirir alguns produtos aqui da Pop Artes chega aqui no Coletivo Geek esse daqui é o Instagram do Coletivo, esse daqui é o Instagram da Pop Artes e vocês vão conferir muita coisa tem HQ, tem quadrinhos, tem coisinhas de RPG tem muita coisa do caralho e eu vou aproveitar que eu estou gravando o vídeo aqui e encher a minha bolsa de coisinhas legais então é isso e vamos lá para o vídeo Tchau! 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 Bom, a primeira dica de todas, e que todo mundo que conversa comigo no Instagram sabe, é a parte do venha conhecer São Paulo ou qualquer outra cidade que você queira morar. Porque se você simplesmente só sair da sua casa e for morar em qualquer lugar, você vai precisar do tempo de adaptação, você vai precisar conhecer onde você está. E se você vier realmente para morar, vai ser um pouco complicado, você vai precisar de ajuda. Então, assim, venha conhecer, porque especificamente São Paulo é uma cidade muito grande, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e até para quem mora aqui já é um pouco complicado. Imagina para quem é novo. Então, primeiro de tudo, venha conhecer, saiba onde você deseja morar, ou então pontue alguns lugares que você gostou aqui na cidade e pesquise sobre eles. Segunda dica, não pense em morar sozinho logo de cara. Aqui em São Paulo, o custo da vida é bem, bem caro. Então, assim, se você vir para cá, primeiro, divide o apartamento com alguém, procura um pensionato, ou faça que nem eu, procura um hostel. Eu morei durante os últimos três meses em hostel, e eu não tinha nenhum gasto, porém eu trabalhava lá. Então, para mim, como eu vim só com o objetivo de estudar, estava sendo muito bom, porque eu estudava durante o dia e trabalhava de tarde para a noite no hostel. Então, isso acabava sendo um benefício para mim. Mas se você vem com a intenção de trabalhar e busca um lugar para descansar, então divide o apartamento com alguém, procura um pensionato, essas casas compartilhadas, porque aqui em São Paulo é o que mais tem e especialmente próximo a universidades e metrô. Terceira dica, tenha um contato de emergência. Tanto aqui quanto em qualquer lugar que você vá, é preciso você ter alguém que você possa confiar. Então, tenha esse contato de emergência, porque caso alguma merda aconteça, você tem alguém para confiar, alguém para correr. Vai que, sei lá, eu já precisei do meu contato de emergência aqui. Eu passei muito mal quando eu cheguei aqui em São Paulo, e eu não sabia onde tinha um hospital, eu não sabia que remédio tomar, porque ligar para minha mãe, ela não ia saber o que eu estava sentindo. Então, eu tinha o meu contato de emergência, mesmo morando um pouco longe da pessoa, a pessoa conseguiu me ajudar, conseguiu me levar no hospital. Então, assim, isso é muito importante, não só para a questão de você se sentir mal, mas, por exemplo, você precisa ir em algum lugar que você não conhece, você pode perder uma oportunidade incrível se você não tiver a ajuda de alguém. Dica número 5. Pesquise muito, mas muito mesmo. Não só o lugar onde você vai morar, mas pesquise sobre quais cursos tem aqui que te agradam, quais os lugares que você quer visitar, quais são as regiões mais legais de morar, mais baratas, onde fica a universidade, onde fica o barzinho. Pesquisa muito mesmo. Não só essa questão de se deslocar, mas, assim, lugares que interessam para você. Porque muitas vezes a gente vai num lugar e acaba perdendo algumas coisas por não saber o que tem naquela região. Então, assim, São Paulo é extremamente rica de novidades. Toda hora tem um rolê diferente. Toda hora tem alguma coisa para fazer e todo lugar tem uma história fascinante. Então, se você quer vir para cá, pesquisa muito, muito, muito mesmo. Porque aí você vai saber para onde ir, o que fazer. E você não vai ficar entediado ou pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu primeiro mês aqui foi meio trash. Porque eu já tinha lido para cá, eu não pesquisei direito e acabei me ferrando muito, muito mesmo. Mas as coisas foram se organizando, eu conheci pessoas muito boas que puderam me ajudar bastante. Então, deu certo. Então, pesquise bastante e mete a cara. A dica número 6, que é a dica talvez a segunda mais importante do vídeo, é assim. Tenha um porquê de vir para São Paulo. Tenha um porquê de morar aqui em São Paulo. Morar em São Paulo pode ser o seu sonho desde criancinha. Mas você tem que ter um porquê. Por que você quer morar em São Paulo? É para estudar, é para trabalhar, é para fazer um curso que só tem aqui. Você tem que ter um porquê. Porque se você não tiver uma razão, quando vier as dificuldades, você simplesmente vai querer colocar o rabinho entre as pernas e voltar para a sua cidade. Voltar para o aconchego da sua casa. Então, tenha uma motivação para aquilo ser recorrente em você. Para quando você cair, você pensar, não, eu estou aqui porque eu quero estudar. Não, eu estou aqui porque eu quero trabalhar. Tenha esse motivo bem claro na sua cabeça. E aí você não vai se sentir desesperado. Você vai tendo que se agarrar. E a melhor motivação é você mesmo. Então, se você quer fazer alguma coisa muito boa para você aqui em São Paulo, vai e tenha isso como seu melhor aliado. E a dica número 7, que é uma dica bônus, que eu acho que é a dica mais importante de todas. E foi a dica que me ajudou muito, que fez com que a minha vida comece a se andar de verdade aqui em São Paulo e fazer tudo dar certo. Ou pelo menos quase tudo que eu queria, desde que eu cheguei aqui, dar certo. É assim, use, use todas as suas melhores habilidades. Use todas as suas melhores habilidades. Se você sabe fazer o artesanato, faça o melhor artesanato que você puder, divulga, vende, e com isso você vai fazendo network, vai fazendo amigos, vai conhecendo pessoas. Por exemplo, a minha melhor habilidade, modéstia à parte, é a comunicação. Eu consigo conversar com as pessoas, eu consigo falar bem com as pessoas. E isso me ajudou muito. Eu vim para cá, para São Paulo, na Campus Party, como vocês já acompanharam. E assim, na Campus Party, eu conheci o Gui e a Valentina. E com isso, conversando com eles, levando galera para curtir o canal deles, eu consegui construir uma amizade com eles, e graças a um deles, que é o Gui, hoje eu estou trabalhando num lugar maravilhoso, num lugar que eu nunca imaginei trabalhar, e é um lugar que eu me sinto muito bem. E assim, isso foi de extrema importância para mim, porque se eu ficasse quietinha no meu canto, só olhando a galera passar, eu nunca, nunca teria tido a oportunidade que eu tive. Então, eu explorei o melhor que eu tinha na época, que era a minha comunicação, e meti a cara e fui atrás, de vez em quando mandava mensagem, acabei indo na rádio com eles, participei de um programa com eles. Então, assim, eu usei o que eu tinha, eu usei as armas que eu tinha no momento. Então, se você tem facilidade para alguma coisa, ah, você é um quadrinista, você tem facilidade de comunicação, você tira foto do caralho, explore a sua melhor qualidade, e vai bom, só vai. Aqui em São Paulo, tem espaço para tudo e para todos. Você só precisa meter a cara, correr atrás, ter um motivo muito claro na sua cabeça, e fazer acontecer, porque se não for assim, é, não dá para contar com a sorte sempre. Bom, então é isso, muito obrigada a todos, por terem mandado mensagem no Instagram, por terem acompanhado, se tiverem alguma dúvida, vocês sabem, esse daqui é meu Instagram, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sabe, que tem um sonho de morar aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar, e, bom, é isso, muito obrigada, e até mais. Ah, pode dar foto.